O mediador da União Europeia para o diálogo entre o Kosovo e a Sérvia elogiou a abordagem responsável das autoridades sérvias às propostas internacionais para a normalização das relações entre os dois países. Miroslav Lajczak chegou a Belgrado na sexta-feira, acompanhado pelos enviados dos Estados Unidos da América, de França, Alemanha e Itália. O presidente sérvio revelou que tiveram uma conversa muito difícil, talvez a mais difícil até agora. Aleksandar Vucic sublinhou que foi uma discussão aberta e séria e que chegaram a acordo que o conflito congelado não é a solução. Horas antes, os diplomatas estiveram em Pristina, onde se reuniram com o primeiro-ministro Kozovar Albin Kurti. O objetivo destas visitas é promover uma reunião entre os dois líderes, de modo a normalizar as relações entre ambos os países, em especial após meses de forte tensão no norte do Kosovo.